Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o diretor de transferência de tecnologia da Embrapa, Valdir Stumpf. Obrigada pela presença, Valdir. É um prazer. Vamos conversar daqui a pouco sobre transferência de tecnologia. Fique conosco, o Conexão Ciência está no ar. Uma empresa de pesquisa precisa que o conhecimento sobre a tecnologia gerada chegue aos interessados e potenciais usuários. Transferência de tecnologia é uma maneira de fazer isso acontecer. Então, Valdir, explique pra gente, né? Vamos começar explicando o que é a transferência de tecnologia. A transferência, ela é um componente do processo de inovação. Então, o processo de inovação é um processo complexo, né? E se nós levarmos em conta o setor agropecuário, esse processo, ele inicia com a percepção, com a identificação das demandas ou das necessidades dos produtores rurais, dos agricultores. Essas demandas ou essas necessidades, elas são capturadas, são absorvidas, são percebidas, né? Pelo setor de pesquisa, que faz, que leva pra dentro dos centros de pesquisa, né? E através dos pesquisadores, junto com os demais parceiros, vão buscar soluções pra essas demandas que vem do setor produtivo, né? Então, na medida que nós temos resultados de pesquisas que são qualificados e que se transformam e que são validados e que possam ser soluções para os agricultores, para os produtores rurais, esse processo ou essas soluções, elas têm que chegar até os produtores, que são aquelas, as principais figuras do processo de inovação. Então, esse processo, ele se completa com a ação de transferência ou difusão, né? Ou intercâmbio de conhecimentos que faz com que aquilo que era um problema, que era uma demanda do agricultor, ele possa ter esse problema resolvido através de um conjunto de soluções e ele possa se apropriar dessa solução. Então, a transferência, ela faz parte dessa conexão, né? Que é levar os resultados, que é fazer com que os agricultores, com que os produtores se apropriem dessas soluções. Então, a transferência, ela é um conjunto, né? É um conjunto de meios que nós utilizamos pra fazer com que essas, com que esses problemas se transformem em soluções e que realmente cheguem, né? Até o produtor rural, até os agricultores. E quais seriam, né? Essas formas, né? Esses meios de se levar a tecnologia, a inovação até os agricultores? É, nós temos aí uma diversidade muito grande, né? Nós temos uma estratificação e uma diferenciação muito grande de produtores rurais, né? Uma diversificação muito grande de ambientes e pra cada situação nós temos uma série, né? Ou um conjunto de situações, né? Então, nós temos desde treinamentos, capacitações, atualizações tecnológicas, que aí quando envolvem os técnicos também, né? Nós treinamos agricultores multiplicadores, nós trabalhamos com dias de campo, com palestras, né? Com programas de televisão, com programas de rádio, enfim, com todo um conjunto, né? Até a estruturação junto com os agricultores, né? Com trabalhos em conjunto, de nós estruturarmos unidades, né? Unidades de avaliação, unidades de demonstração e unidades de aprendizagem, né? Pra que essas tecnologias possam ser trabalhadas junto com os produtores e eles de forma mais didática, né? Podendo fazer junto uma pesquisa participativa, uma pesquisação, possam absorver e possam incorporar essas soluções aos seus sistemas produtivos nos mais diversos locais, né? Então, antes de desenvolver uma tecnologia, é importante que se tenha em mente uma estratégia também de como, depois dessa tecnologia gerada, ela vai ser disponibilizada para o agricultor, isso é importante. Ah, sem dúvida. Então, esse processo, né? Nós chamamos de processo de produção, porque o processo de produção, ele envolve todas essas fases, desde a identificação até essa solução chegar ao produtor, né? Então, os setores de pesquisa, o setor de intercâmbio, o setor de comunicação, informação, todos eles fazem parte desse processo de produção, né? Então, ele é muito complexo, mas realmente ele começa a partir da identificação da demanda, né? Nós não temos como ofertar, nós trabalhamos em cima das necessidades que são apresentadas e que são apontadas pelo setor produtivo. Então, nós temos que ter também um conjunto de elementos para perceber, né? Os sinais que vêm do setor produtivo, que vêm dos produtores e a partir desses sinais, nós trazemos essas preocupações para dentro do centro de pesquisa, para dentro dos laboratórios, dos campos experimentais, para desenvolver as soluções nas formas mais diversas possíveis, né? E quais são esses elementos, né? Como é que essas demandas chegam até o pesquisador, né? A pesquisa? É, e nós temos um conjunto de estratégias também, né? Que é chegar o mais próximo, né? Da onde estão os problemas. Com reuniões, reuniões com grupos de agricultores, reuniões com representações dos produtores, nas confederações, nas associações, nos sindicatos, nas cooperativas, no campo, o pesquisador, né? Ele está permanentemente em contato com todo esse mundo, que é o mundo de produção agrícola, para detectar, para perceber quais são os gargalos, quais são as dificuldades, quais são os problemas, para que a gente possa ter uma efetividade maior naquilo que nós estamos fazendo, né? Então, se nós não tivermos essa percepção de captar os sinais, através dessas metodologias todas, e tem várias metodologias, nós, de repente, estamos não sendo efetivos, né? Então, se nós considerarmos aí a complexidade do país, a diversidade do país, o país é extremamente diverso, extremamente amplo, né? culturalmente, etnicamente, clima, solo, essa vantagem hoje que nós temos na Embrapa, de termos centros de pesquisa em praticamente todos os estados brasileiros, em todas as regiões, nos permite identificar, estarmos juntos com o setor produtivo e identificar esses gargalos, né? Então, a partir daí, se movimenta toda uma estrutura de pesquisa para construir essas soluções. E a parceria com a assistência técnica é fundamental nesse caso, né? Ah, sem dúvida. Aí tem um conjunto de atores, né? No caso da pesquisa, a pesquisa é apenas um componente. Então, nós temos hoje um sistema nacional de pesquisa agropecuário, né? Que envolve as organizações estaduais de pesquisa, os institutos federais, as universidades e muitas empresas particulares, né? O setor privado também investindo em pesquisa. Então, tem um conjunto de instituições que fazem pesquisa. Nós temos a assistência técnica e extensão rural, oficial e também a ATER privada, ligada às prefeituras, aos sindicatos, às cooperativas. Então, tem um conjunto de atores, né? Que envolve os agricultores, a pesquisa, assistência técnica e extensão rural, envolve todo esse setor de geração de conhecimento, né? Mas no centro dessa questão toda estão os produtores, né? Que são aqueles que, para os quais e com os quais nós trabalhamos e para quem nós temos que ter um olhar aí especial. E hoje, esses agentes, né, da assistência técnica, eles estão preparados para chegar até o agricultor e levar, né, esse conhecimento todo para os agricultores? É, nós temos no Brasil 27 empresas de assistência técnica e extensão rural oficiais, né? Ligada aos estados. Então, tem uma capilaridade muito interessante e que é fundamental no processo, né? Existe uma diversidade também muito grande. Alguns estados estão extremamente bem preparados, algumas empresas de assistência técnica e extensão rural estão muito bem preparadas, mas tem um, nós temos aí um passivo muito grande, né? O Brasil tem hoje 5 milhões e 100 mil estabelecimentos rurais e, desses 5 milhões e 100 mil estabelecimentos rurais, mais de 70, 80% deles não tem uma assistência técnica, uma extensão rural efetiva. Então, há um espaço, né, um espaço muito grande que precisa ser trabalhado para qualificar, para ampliar e qualificar a assistência técnica, né? Porque aí nós consolidaríamos o Sistema Nacional de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural. Ensino, Pesquisa e Extensão. Esse é um tripé fundamental para dar sustentação à riqueza que nós temos hoje aí na produção de alimentos no país, né? E o que tem sido feito, então, para resolver esse problema que existe ainda, né? Na falta de uma assistência técnica e alguns locais? Nós temos trabalhado, assim, muito próximos, né? A pesquisa, assistência técnica e extensão. Toda nessa complexidade da extensão, né? Do oficial, da extensão privada, da extensão ligada às cooperativas, né? Mas há uma iniciativa hoje do governo federal, da presidência da república, né? Nós temos um projeto de lei que está tramitando, que é a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER, né? Que é uma solicitação já muito forte e antiga do setor produtivo e que agora está sendo atendida, né? Por esse projeto de lei que está tramitando na Câmara e no Senado. Então, é uma reivindicação, reivindicação antiga do setor produtivo e que nós esperamos que ela venha, né? Para, junto com a pesquisa e junto com o ensino, atender de forma mais efetiva, né? Ao setor tão rico, que é o setor de produção de alimentos, né? Waldir, então, voltando, né? Um pouco para a ANATER, né? A Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Como é que ela vai influenciar no trabalho da Embrapa? Nós deveremos ter uma parceria efetiva, né? Porque a Embrapa, ela faz parte da diretoria da ANATER. Então, a ANATER nasce com uma parceria já firmada, né? Porque o diretor de transferência de tecnologia da Embrapa será o diretor de transferência de tecnologia da ANATER. E haverá também no Conselho de Administração, o Conselho Administrativo, né? Deliberativo da ANATER. O presidente da Embrapa vai fazer parte do Conselho, faz parte do Conselho Deliberativo da ANATER. Assim como o presidente da ANATER faz parte do Conselho de Administração da Embrapa. Então, há uma identidade já, né? A partir da origem, né? E isso faz com que... E aí, não só a Embrapa, e isso é importante que fique bem claro, mas a Embrapa como um componente do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária. E aí, a importância do CONSEPA, né? Que agrega todas as empresas de pesquisa, e da ASBRAER, que congrega as empresas de assistência técnica, junto com um conjunto de outros atores, né? De termos essa relação estreita. Pesquisa, ensino, assistência técnica e extensão rural. Para que o agricultor possa ser atendido e tenha, realmente, chegue a ele, né? Todo esse conhecimento gerado por essas instituições. Então, a figura da Embrapa, ela é importante, mas ela é um componente do processo, né? E nós temos certeza de que a parceria com as outras instituições, né? Será extremamente importante, e não só as instituições oficiais, mas também as outras instituições que geram conhecimentos e que geram soluções para o setor produtivo, vão ser extremamente importantes, né? Então, nos parece que a ANATER, ela nasce muito já, muito bem estruturada, né? Com essa, tendo essa origem, né? Que é efetivar essa parceria pesquisa, assistência técnica e extensão. Porque, tradicionalmente, esses segmentos, eles não tinham uma prática, né? De conversação na sua origem, né? Existe uma relação muito boa, mas que dificulta, ou dificultava muito, né? Por serem instituições estaduais, instituições federais, instituições públicas, privadas, não era muito clara essa relação. Então, a ANATER, ela nasce já, né? Dizendo que é fundamental que pesquisa a extensão, né? Que ensino, que se conversem para que a gente possa ter ganhos mais importantes, mais densos. A gente pode dizer que todo esse avanço que está se dando, né? Nessa questão de transferir tecnologia para o agricultor de forma mais forte, vamos dizer assim, reflete toda essa mudança que a agricultura passou ao longo desses anos? Ela reflete a importância do setor. O setor hoje de produção de alimentos, as cadeias produtivas, as cadeias de valor que estão relacionadas, elas são muito poderosas no Brasil. O Brasil passou por uma revolução de uma dimensão muito grande no setor. Se nós olharmos 40 anos atrás e hoje, o Brasil saiu de uma situação de um país importador de alimentos, e hoje nós temos segurança alimentar e a produção de alimentos, ela gera um superávit na nossa balança comercial fundamental, né? O que reflete a importância do campo, o que reflete a importância dos produtores rurais e do que eles construíram ao longo desses anos, né? Então, aí pesquisa, extensão, produtores rurais, instituições, ela é fundamental. Então, a Anatéria, ela vem, ela vem para criar melhores condições para que nós possamos continuar crescendo, né? Continuar gerando renda, gerando emprego e gerando qualidade de vida, né? De forma sustentável, ambiental, social e economicamente, que é o que todos nós queremos e para onde o país está caminhando. Então, a Anatéria, ela vem reconhecendo essa demanda real dos agricultores e reconhecendo a importância estratégica do setor dentro da economia nacional e hoje dentro da economia internacional, né? O Brasil é referência e continuará sendo referência cada vez mais importante nos próximos anos. Nós temos uma população crescendo, né? Somos hoje 7 bilhões de pessoas, né? Seremos 9 bilhões daqui a poucos anos e a demanda por alimentos, o crescimento da renda, né? Uma sociedade mais madura, com hábitos cada vez mais exigentes e mais diferenciados, fazem com que nós precisamos estar permanentemente nos atualizando, com que os produtores precisem estar trabalhando em conexão com essa sociedade que está aí e que demanda e que vai cada vez demandar, né? Por alimentos de qualidade. E hoje o perfil, né? Do agricultor mudou. Qual o perfil hoje do agricultor brasileiro? Houve uma evolução nos últimos anos, né? Nós temos hoje um conjunto de produtores extremamente especializados, né? De 600 a 800 mil produtores com um alto grau de especialização, né? Com alta produtividade, com uma boa rentabilidade. Mas nós estamos falando de um horizonte de 5 milhões e 100 mil estabelecimentos rurais, né? Então nós temos de 600 a 800 mil agricultores que são responsáveis por um montante muito grande do valor bruto da produção nacional, né? Praticamente 80, mais de 80%. Mas nós temos um contingente, né? De 4 milhões e 200 mil estabelecimentos, tipicamente de agricultura familiar, né? Pequenos e médios produtores rurais que precisam, sem dúvida, de uma assistência mais direta, mais efetiva. E sem dúvida eles vão dar um resultado, né? Em curto e médio prazo, significativo, né? Pra continuar, né? Nesse processo de crescimento, não só de quantidade, de produtividade, de qualidade, né? Mas em termos de eficiência e de eficácia. Então, cada vez se torna mais importante esse tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão. Tendo o agricultor e o produtor rural junto no centro, né? Sendo o grande foco de atenção, né? Das ações que são feitas. A agricultura familiar, ela é o principal público da transferência, dessa disseminação, dessa tecnologia, dessa inovação gerada pela pesquisa? A pesquisa, ela é plural. A pesquisa gerada hoje pelo sistema nacional, ela é plural. Ela trabalha tanto pro nosso empresário, né? O produtor rural, ele é exportador de commodities, né? Como também gera conhecimentos para o agricultor familiar. Então, há uma hoje, é muito diversa, né? É muito diversificado as nossas, olhando a Embrapa e as organizações estaduais, as nossas matrizes de produção são extremamente complexas e diversificadas, né? Então, nós estamos trabalhando para todos os públicos, né? Inclusive, incluindo públicos que não são tradicionais e que até muito pouco tempo estavam fora desse processo, né? Como os ribeirinhos, os indígenas, os quilombolas, as quebradeiras de coco. E aí tem grupos, né? Que estão sendo trabalhados e que estão trabalhando junto com a pesquisa. Então, há uma diversificação muito grande. E a pesquisa está permanentemente atenta. E aí a importância da captura, da identificação, da sensibilidade de nós percebermos as demandas desse setor para podermos trabalhar junto com eles, construindo soluções, né? Isso que deu, é um dos pontos que deu esse grande salto, né? Em relação à produtividade, produção e à qualidade, né? A tecnologia tem uma participação expressiva nesse processo, né? Nós temos hoje um conjunto também muito denso de políticas públicas, né? Mas, sem dúvida, a tecnologia, ela é um fator diferencial hoje. O papel da Embrapa em relação à transferência de tecnologia, ela tem se tornado cada vez mais estratégico, né? E a participação da empresa e outras instituições de pesquisa em programas de governo também tem sido muito intensa, né? Como é que tem sido a contribuição da Embrapa nas políticas públicas que existem aí pelo governo? É, nós estamos... Estamos muito conectados, né? A Embrapa hoje, ela trabalha com... Conectado com todas as políticas públicas ligadas à área de produção de alimentos, né? Ligadas à agricultura e à pecuária nacional. Então, nós estamos juntos com vários programas, inclusive, ajudando, contribuindo na elaboração das políticas públicas, né? Então, hoje, a agricultura de baixa emissão de carbono, o programa ABC, é um programa importante que a Embrapa, ela participou na Gênese, né? E agora na execução do programa, né? Nós temos hoje uma lei que é da integração lavoura-pecuária-floresta, que nós estamos trabalhando também diretamente, né? Com várias instituições do país. Nós temos o PPCDAN, né? O programa para produção e diminuição do impacto na Amazônia, né? Do desmatamento. O programa Brasil Sem Miséria, assim, enfim, nós estamos conectados, né? Com todos os programas de governo, com as políticas públicas. Nessa questão da geração, da adaptação e do intercâmbio de conhecimentos junto com esses públicos todos, né? Então, a Embrapa, como uma empresa do Estado, né? Ela precisa estar conectada com os programas do Estado, com os programas de governo. E isso nós temos feito. E como é que o senhor enxerga o futuro, né? Da transferência da tecnologia, diante de todos esses fatores, de todas essas ações que estão sendo realizadas, como é que o senhor vê o futuro da transferência? A agricultura, ela tem um desafio muito grande pela frente, né? Nós, como nós tínhamos falado há 40 anos atrás, a nossa grande preocupação do país era aumentar a produção. Aumentar o volume de produção via produtividade para evitar até a incorporação de muitas áreas novas, né? Isso a gente conseguiu e é um sucesso nacional. Daqui para frente, os desafios vão ser maiores, né? Nós temos a questão da água, que é um fator limitante, nós temos a questão das mudanças climáticas, que estão aí, nós temos a questão da agroenergia, que está aí, uma série de outros componentes. Então, a pesquisa, ela acompanha esse processo, ela está junto nesse processo, né? Hoje, nós não estamos focando só mais a produção de alimentos, mas sim todo um conjunto de componentes que fazem parte desse processo, dos bioprodutos, da biomassa, né? Da extração de componentes aí da nossa biodiversidade, trabalhando, olhando para a nanotecnologia, mas para a inclusão social, olhando para a biotecnologia, mas olhando para a sustentabilidade ambiental. E nesse contexto todo, né? Essas ações de transferência, elas vão ser cada vez mais importantes. relevantes, porque o nosso público é muito grande. São 5 milhões e 100 mil estabelecidos, são 30 milhões de pessoas que estão ligadas, né? No rural brasileiro, no rural agrícola e no rural não agrícola, né? E aí nós temos ainda um passivo muito grande que nós precisamos recuperar. O país ainda tem um volume considerável, significativo de produtores no meio rural que precisam ser ajudados, que precisam ser incorporados, né? Que tenham qualidade de vida, que tenham renda, né? Então essa é uma preocupação. Então a transferência, o intercâmbio, né? O compartilhamento, ele vai ser cada vez mais estratégico, né? Porque nós temos hoje um conjunto de soluções que precisam chegar para que essas pessoas façam parte, sejam incluídas, né? A sociedade. Ok, Valdir. Infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado, até a próxima. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E aí O Conexão Ciência fica por aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma